Queridos, vocês estão preparados para mais essa novidade? Olha gente, chegando um caminhão aqui desse modelinho Essa aqui será a nossa Havaianas Daytona Gente, a diferença dessa daqui para a outra não tem glitter, tá? E não tem ABS, então é pintada O investimento dela é um valor mais baixo, tá? Mas a Solas, olha, 100% no micro, tá? Um produto leve, macio, de extrema qualidade Como vocês já estão acostumados E olha, está chegando em cada cor, gente Maravilhosa Para quem está querendo chinelinho branco agora para fim de ano Tem opções lindíssimas, tá? Para todos os gostos Então já está disponível no nosso stock para vocês Eu vou encaminhar as fotos para vocês escolherem 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 Eu vou encaminhar as fotos para vocês escolherem